Decorativa e resistente, esta colcha é produzida em piquê favo, 100% algodão, que possui acabamento delicado e proporciona um toque volumoso e encorpado ao produto. De fácil conservação, ela conta com acabamento de pré-encolhimento, que garante maior estabilidade após a primeira lavagem. Disponível em diversas cores e tamanhos. Visite nosso site e conheça toda a linha de produtos. Dele, completa sua vida!